Eu não sei o dia e nem sei a hora Só sei que em algum dia eu irei embora Só peço por favor doutor seu meretício Me dê mais uma chance, uma oportunidade Já cansei de fazer a minha mãe sofrer Sofrer pelo seu filho dentro da prisão E dando mau exemplo para o meu irmão Vivendo nessa vida não é mole não Lá onde o filho chora e sua mãe não vê Também nem vê o meu filho crescer Porque eu e meu parceiro hoje eu tô boladão Quando eu sair daqui eu vou voltar Eu vou voltar pra esse mundão Eu não nasci e foi aqui não A liberdade vai chegar Liberdade vai chegar Eu vou voltar pra esse mundão Eu não nasci e foi aqui não A liberdade vai chegar Liberdade vai chegar Pra cá não vou voltar Pra cá não vou voltar Eu não sei o dia e nem sei a hora Só sei que em algum dia eu irei embora Só peço por favor doutor seu meretício Me dê mais uma chance, uma oportunidade Já cansei de fazer a minha mãe sofrer Sofrer pelo seu filho dentro da prisão E dando mau exemplo para o meu irmão Vivendo nessa vida não é mole não Lá onde o filho chora e sua mãe não vê Também nem vê o meu filho crescer Porque eu e meu parceiro hoje eu tô boladão Quando eu sair daqui eu vou voltar Eu vou voltar pra esse mundão Eu não nasci e foi aqui não A liberdade vai chegar Liberdade vai chegar Eu vou voltar pra esse mundão Eu não nasci e foi aqui não A liberdade vai chegar Liberdade vai chegar Pra cá não vou voltar Pra cá não vou voltar Essa parada Pra mim você é o mais pica danado Eu não nasci e foi aqui não 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 Eu não nasci e foi aqui não